Agora, pessoal, abrindo o Salmo número 24. Deu essa oportunidade, sentindo o coração, foi, vou fazer uma reunião lá na Taquara, e graças a Deus que ele trouxe você. Agora, sem a palavra de Deus, você não tem uma base para a fé surgir em seu coração. E se a fé não surge, não está presente, você não consegue contactar-se com Deus, porque não tem outra maneira de a gente se contactar com Deus, a não ser pela fé. Como é que se recebe fé? A fé vem pelo ouvir ou ouvir pela palavra de Deus? De trás para frente, pela palavra de Deus, você consegue ouvir a Deus, sentir, entender o que você precisa fazer, que é a coisa mais fácil, para poder ter contato com Ele. Agora, eu tenho observado que o povo anda muito negativo. não é o mesmo povo de quando eu comecei o Evangelho, a pregar, na década de 70. Porque era um povo que só vivia nas trevas, e via para a luz e recebia as bênçãos, a libertação sobre libertação. Mas hoje, as pessoas ficaram meio religiosas, e o religioso, ele é negativo. Não sei, eu posso estar ofendendo a Deus, talvez Deus não queira me abençoar. Não tem isso. Quando você entende a palavra de Deus, você ali ouviu testemunho que Deus deu. Daquela palavra, você segura esse testemunho, ore, creia, exija que Deus abençoa. E é isso que nós queremos que aconteça com você. Aqui no Salmo 24, que eu vou ler para você agora, e eu vou lhe dizer quais são os versículos. Primeiro, eu quero lembrar o seguinte, Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, quando você é chamado, você está candidato, mas depois, com o tempo, você esfria, se torna uma pessoa negativa. E eu tenho visto que não acontece mais cura, que o povo é muito negativo. Você tem que insistir, insistir. Às vezes, dá até uma bronquinha, entre aspas, para a pessoa acordar, que ela está recusando é Deus operar na vida dela. E Deus opera e vai operar sempre. Aqui no versículo, vamos pegar aqui agora, eu já vou te dizer o versículo, é o versículo de número 3, pergunta assim, quem subirá ao monte do Senhor? ou quem estará no seu santo lugar? No lugar santo, no seu lugar santo. Deus tem um lugar santo, separado só para Ele. E a pessoa que consegue ir ali, ela recebe as bênçãos de Deus. A que não consegue, vai ficar tentando, tentando, até o dia que cria juízo. Quer saber de uma coisa? Eu vou me entregar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou ser como essa moça fez, as que deu tribunas em Portugal. A mãe mora aqui em Bimeira, e estava com esse câncer. A mãe até é pregadora, e o marido, vamos para lá agora, eu vou ir para Portugal. Mas aconteceu esse câncer aí, então ela já morava lá três vezes, agora estão decididas a ir mais uma vez. E a filha, então, foi na igreja, e conclamou todo mundo, vocês precisam voltar para Deus, coisa séria, porque a mãe ia perder a língua e não ia falar mais, porque não teria mais esse molejo. E não ia comer com a língua, que é a língua que joga a comida para dentro, nós sabemos disso. Eles iam fazer um buraco aqui para enfiar a comida, e ir para sempre, estragou a vida dela. Então, na hora que buscaram a Deus, e buscaram de todo o coração, Deus ouviu. Então, o salmista pergunta aqui, quem é, quem é essa pessoa que subirá ao monte do Senhor? Esse monte não é físico, é um monte de fé, e só sobe quem é escolhido, porque aí Deus mostra o caminho, não adianta outro, não passa, ali só passa aquela pessoa. Então, nós temos que lutar para sermos escolhidos de Deus, vir à igreja, frequentar, buscar Deus, aprender, aí nós vamos chegar lá. e quem estará no seu lugar santo? Onde ele está é santo, e quem é que vai chegar lá? Só os escolhidos. Mas como é que eu faço para ser escolhido? O versículo 4 começa explicando agora. Aí o Senhor Deus diz, aquele que é limpo de mãos, e mãos, mãos significa habilidades, tem pessoas que não são limpas de habilidades. Como assim? Elas estão fazendo coisa errada? Não propriamente pecando, se sujando, mas elas não estão se oferecendo para usar somente o poder de Deus. Elas estão achando que, de alguma maneira, Deus vai ficar bonzinho no dia do juízo. Essa semana eu estive fazendo um estudo sobre o dia do juízo, e eu fiquei de cabelo levantado assim, estava lá em Apocalipse 7, estudei vários versículos, e outros tantos, e ali eu fui vendo como é que vai ser sério a coisa. E vai ser muito lindo a volta de Cristo, para quem está escolhido? Para aquele que só vem à igreja de vez em quando, é sábio, eu não quero me envolver muito com isso, não. Ele não vai envolver muito, não. Ele vai ficar aqui. Só vai subir com Jesus, que estiverem preparados. Isso é coisa seríssima. E vai ser a pior coisa. Mas, Jesus, eu ia na igreja, eu era patrocinador, eu era dizimista. Jesus, Jesus, Jesus. Não foi escolhido, vai ficar. E ele vai levar aqueles que estão realmente buscando a Deus. Então, aquele que vai, quem é que subirá ao Monte Santo? Quem é que vai chegar no seu lugar santo, ao Monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, que só faz o que Deus ensina. Ele não tenta colocar nada religioso que só atrapalha. A gente, quando pega o evangelho, o evangelho não é religião. Evangelho significa boa notícia. Nós temos que esquecer tudo o que nos ensinaram e buscar Deus, conforme diz a Bíblia Sagrada. Esqueça o que ensinaram, porque muitas vezes quem ensinou nem sabia o que estava falando ou falou até com maldade, não quis ensinar a verdade às pessoas. Então, nós temos que ter as nossas mãos limpas, puras, ou seja, sem contaminação, só com a direção de Deus. As nossas mãos são as nossas habilidades para, em nome de Jesus, chegar diante do Pai, repreender o maligno e ele sair, e o Pai se agradar e nos dar benção. Feito isso, é a coisa mais fácil para Deus abençoar. Aquele que tem as mãos limpas e o que mais que ele fala aqui? E puro de coração. Não é de mente, não. Minha mente está pura, mas o coração é maldoso. É ali que você guarda o ódio de uma pessoa, é ali que você desconfia daquela outra pessoa, é ali que você esconde os seus podres segredos, que não devia nem lembrar mais dele, mas buscar Deus. Deus, vou resolver tudo isso, que eu estou cansado de sofrer, eu quero estar liberado na tua presença. Só os que tiverem o coração purificado pelo sangue de Jesus e que estão lutando, porque esse mundo só tem engano, pessoal. Quem vai seguir essas coisas do mundo não vai chegar a parte alguma. Quando você está começando a melhorar, vem uma tentação e você se desvia. Não, eu vou fazer o que Deus está falando. Aqueles que têm as mãos limpas, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade. Mas o que é vaidade? Missionário, é usar um brinco? Não. Vaidade são as religiões que não estão na palavra de Deus. Aquilo tudo que inventaram é vaidade, não tem base, não firme em nada. Aquilo é como uma parede feita de tijolo de barro. Mas não fizeram a coluna, não fizeram a viga. Quando colocam o telhado, tudo desmorona, não tem força para segurar. Isso é os ensinamentos religiosos. Não, você faz isso, você faz isso aqui, você faz aquilo outro, você tem que fazer isso, tem que fazer... Não tem que fazer nada. Você tem só que aprender. Deus abre a possibilidade, você crê, e naquela hora Deus opera. E quando Deus opera, Ele opera de acordo com a fé que você tem. Se você tem fé cinco, você vai receber se o seu problema for só cinco. Mas se Ele for vinte, não vai dar. Se Ele for dez, também não vai dar. Nem seis vai dar. Cinco empata, vai ser aquela obra mal feita. Mas se a sua fé crescer, for a vinte, o problema for cinco, isso é moleza. É isso que faz a diferença. É você crescer, não ficar comendo pela mão dos outros, nem na minha, nem de ninguém. Você comer pela mão santa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, que se revelou a você, que iluminou, e você agora tem uma direção na vida. Aí Ele diz aqui, vamos ver de novo aqui, para a gente não sair fora daqui, que não entrega a sua alma, a vaidade. Tem gente entregando. Meu Deus, entregar a sua alma a uma religião, nunca, jamais, ela só pode ser entregue a Jesus. E para entregar, é só crer. Ele vem e salma, a alma continua com você, a alma é a sua mente, seu intelecto, mas você agora é de Jesus, e você tem uma alma purificada, uma alma firme, para poder entender as coisas, tomar decisão e ser abençoado. Então, não entregue a sua alma a vaidade, que não entrega a sua alma a vaidade, nem jura enganosamente. Não é verdade, eu estou falando diante de Deus, é verdade. Como é que ainda pode fazer um negócio desse? Não, não é verdade. Eu inventei essa história. Eu te peço perdão mais uma vez. Tem que acrescentar mais outra coisa. Tem isso também, tem isso. limpa completamente, você não está precisando limpar todo dia, não. Limpou, continue puro. E a Bíblia diz, aquele que está puro, continue puro, purifique-se mais ainda, continue puro. Aquele que está imundo, se suje mais ainda, porque você não vai. Então, você vai perder essa eternidade toda. Já que você gosta de coisa suja, mais um pouquinho, um pouquinho, até que você vá embora. Não faça isso, não. O Deus está falando, se purifique mais ainda. Eu cheguei até aqui, quero chegar lá, vou fazer a vontade de Deus e Deus vai me abençoar. Ainda tem mais ainda. Você não quer chegar ao monte de Deus? Você não quer entrar lá no santo lugar? No lugar santo? Olha o que diz agora. Este receberá a bênção do Senhor. Acabou. Eu tomei o espaço, agora eu vou receber a bênção do Senhor. Deus vai me dar a bênção no último dia. Porque a maioria pensa que já está salvo. Não, você está candidato à salvação. Você está bem adiantado. Você está sendo escolhido, escolhido. A salvação só vai ocorrer quando Jesus voltar. Porque a humanidade vai ser dividida em dois grupos. No abrir e fechar de olhos, um vai para a direita ou vai para a esquerda. E os da direita, Jesus vai dizer, os anjos de Deus não vão errar, não. Ele sabe o que vão fazer. Ele vai dizer, vinde, bendito de meu Pai, entrai por seu reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É a sua bênção. Aí você está recebendo a sua bênção. A partir daquele momento, não tem retrocesso. Você está no céu e nunca mais o bicho ruim vai te levar para o inferno. Mas os que estiverem à esquerda, também não vai ter retrocesso, não. Ir de malditos para o fogo eterno. Vai ser uma choradeira tremenda. Mas eu pregava o evangelho. Mas fazia outras coisas que eu mandei para não fazer. Mas eu dava testemunho, mas fez outra coisa e tal, e tal, e tal. Você não pode. E acabou. E vai marchando para nunca mais sair, pessoal. Nós temos um estágio. A qualquer hora, qualquer um de nós pode ser chamado a prestar conta. Não é que a pessoa é ruim, ou que é muito velha, não. Porque se você for no cemitério hoje, está muito jovem sendo sepultado lá, pessoal. Gente que nem começou a viver, já foi embora. E quando tem gente com mais de 100 anos aí, estou muito satisfeito, estou servindo a Jesus, vou continuar. E, graças a Deus, por isso, o jovem normalmente pensa, isso é coisa para velho, falar de morte. Mas vai lá ver quantos colegas dele estão lá. E gente que está indo agora, que está com doença, está com AIDS, essas coisas horríveis aí. E por quê? Porque pecou. Mas se converter, buscar Jesus de coração, Jesus cura também isso. Curou a mulher da boca lá com essa ferida feia e cura qualquer outra pessoa. E graças a Deus por isso. Então, para terminar, nós aqui, falando aqui hoje, este receberá a bênção do Senhor. Acabou. É este, mas que este que receberá? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua vaidade, a sua alma vaidade, nem jure enganosa. Eu jurar é dar a palavra. Eu falo em nome de Jesus, diante de Deus. Está jurando enganosamente. Fez a coisa. Eu já cansei de ouvir isso, pessoal. Eu sou pastor aí há meio de meio século. E a pessoa fala, mas eu estou falando a verdade. E isso aqui? Ah, não deu. A casa caiu mesmo, eu vou falar a verdade. Aí começa a contar. Mas antes, não. Estava até querendo convencer a gente, Deus dizendo, não é, isso é mentira. Essa pessoa errou. Irmãos, a coisa é muito séria. Agora, então, tem quatro coisas aqui. Não pode ter as... Tem que ser limpo de mão, não pode ter a mão suja. Tem que ser puro de coração, não pode ter o coração sujo. Não pode entregar só uma vaidade à religião nenhuma. E não jurar enganosamente. Sim é sim. Não é não. E acabou. Este receberá a bênção do Senhor. Este vai receber. Agora, preste atenção. E a justiça do Deus da sua salvação. Aí sim. Aí você vai ser uma pessoa vitoriosa, porque hoje Deus cura através de quando a pessoa pratica a justiça. Qual é a justiça? Jesus levou nossas doenças e enfermidade. Então, nós não temos mais dívida nenhuma para com o diabo. Mas, enquanto nós não estamos firmes com Deus, nós vamos orar e não vai acontecer. Nós não vamos praticar a justiça. Mas este vai praticar a justiça do Senhor Deus. Este é que está qualificado, como disse aqui o Espírito Santo. Ele disse assim, este receberá a bênção do Senhor e, quer dizer, este receberá a justiça do Deus da sua salvação. É o Senhor. Aí sim, você vai ver que Deus opera. O seu problema se resolve muito rápido, você se encontrando com Deus, deixando Deus agir na sua vida e passando-se uma verdadeira bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Obrigado.